Nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã do Senhor. Se você está triste por alguma coisa que vai lá no chão, hoje Deus vai te dar alegria e alegria. Você vai pra uma reunião hoje. Amém? 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 Noite vem chegando E você dando só Coração apertado, nem pensei Como é lindo corpo só e começa a chorar Teu choro pode mudar uma noite, mas a alegria virá A mamãe que sempre vem, e um novo dia vai nascer O céu se encheu de estrelas, o sol já se for Coração apertado, só que eu ouvi Uma voz dizendo assim, se o meu poder Se o meu choro pode mudar uma noite, mas a alegria virá A mamãe que sempre vem, e um novo dia vai nascer E um novo dia vai nascer Coração apertado, só que eu ouvi A mamãe que sempre vem, e um novo dia vai nascer Coração apertado, só que eu ouvi A mamãe que sempre vem, e um novo dia vai nascer E um novo dia vai nascer Uma noite mais alegria minha Apanhecer E um novo dia vai nascer 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 E um novo dia vai nascer